Aos 60 anos, Maria Helena esbanjava a vitalidade, seja dançando com a família ou nas aulas de pilates. Mas agora, a vida dela virou de ponta cabeça. Tinha uma vida ativa, morava sozinha, frequentava sempre as atividades físicas, né? Então isso tudo pra mim agora acabou, né? Tudo isso porque a cirurgia de varizes, tão esperada por ela, terminou de forma trágica. Entrei com a perna, saí sem a perna, né? Maria Helena mora em Bela Vista, cidade a 50 quilômetros de Goiânia. Há dois anos, sofria de dores nas pernas. O diagnóstico era insuficiência venosa, quando as veias não conseguem mais bombear o sangue para o coração. Com isso, ela tinha muitas varizes, ou seja, veias dilatadas e tortuosas que não trabalham direito. A solução para ela seria uma cirurgia chamada safenectomia. A gente acaba fazendo uma dissecção da veia safena, que é um corte perto da virilha, e a gente tem que isolar essa veia safena. Maria Helena procurou o SUS para fazer a cirurgia. Quatro meses depois, o procedimento foi marcado pelo próprio SUS, neste hospital particular da cidade de Morrinhos. O médico era Benedito Alves Moreira, de 75 anos. No site do Conselho Regional de Medicina de Goiás, ele aparece com especialidade em cirurgia geral. Também aparece nos registros da Receita Federal como sendo sócio majoritário do hospital particular, onde Maria Helena foi operada. A dona de casa conta que as dores começaram assim que o efeito da anestesia da cirurgia foi passando. Nossa, é uma dor que eu vou te falar. Eu tive três partos normais e eu falo que foi o dobro do que o parto normal. Maria Helena foi transferida primeiro para este hospital municipal de Morrinhos. Daqui foi direto para um hospital de urgências de Goiânia. Maria Helena deu entrada aqui, na emergência. E depois da triagem, os médicos perceberam que o quadro era urgente. E por isso, ela foi imediatamente para o centro cirúrgico. Um exame de imagem identificou a ausência de um pedácio da artéria femoral. A artéria femoral é responsável por levar sangue oxigenado para os membros inferiores, do joelho para baixo da perna. A ausência dela, ou falta de um pedaço por corte ou lesão, pode impedir o fluxo de sangue. No prontuário dela, consta também que não havia possibilidade de revascularização de membro. E é indicada, então, a amputação transfemoral. Foi o filho de Maria Helena quem recebeu a notícia. Não tinha escolha. Era a vida da minha mãe ou a amputação. E isso me embalou bastante na hora. Foi um drama. Atrás de respostas, a família consultou um advogado. O médico que realizou a cirurgia tinha condições profissionais para realizar a cirurgia? Ele tinha uma especialização para isso? O mesmo médico já respondia a quatro processos na justiça de outros pacientes. Em um dos casos, de 2003, ele foi condenado a pagar uma indenização de mais de R$ 90 mil para uma paciente que teve o intestino perfurado durante uma cirurgia de ciso no ovário. Em outro, de quatro anos atrás, foi feito um acordo extrajudicial para pagamento de R$ 40 mil de indenização. A paciente teve complicações depois de uma cirurgia para a retirada de cálculos da vesícula. O Conselho Regional de Medicina informou que o caso está sendo apurado e tramita em sigilo. O Ministério Público abriu inquérito e não vai se pronunciar agora. A Polícia Civil também investiga o caso na Delegacia de Morrinhos e vai ouvir as testemunhas. Nós temos que analisar todas as minúcias ocorridas, não só o fato em si dentro do centro cirúrgico. Temos que analisar até mesmo o pós-cirúrgico. Em nota, o Hospital de Urgência de Goiás, o Hugo, disse que assim que deu entrada, Maria Helena passou por cirurgia de urgência na perna. Foi verificada a inviabilidade do membro devido à lesão na artéria. Por isso, seguiu-se a amputação. O pós-operatório foi na UTI por seis dias. Conversamos com a advogada do médico que fez a primeira cirurgia em Maria Helena e um dos donos do hospital particular, Casa de Saúde, Silvio de Mello. É muito prematuro falar em erro médico. Não houve erro médico. A advogada diz que foram tomadas as providências para transferir Maria Helena de hospital, mas que a rapidez desse processo depende do SUS e que o médico pediu o exame de imagem. Mas ele não é feito na cidade de Morrinhos. Nós temos interesse que seja tudo apurado, esclarecido. Minha esperança é que eu consiga, né? Vai ficar melhor, mais a perna. Dizem, não vem mais, né? Acabou. Não vem mais.